Se no aplicativo tem como a gente ver a tua postura para corrigir, a gente não usa o aplicativo nesse sentido de amar ali assim ó, vou te explicar como é que é. Tem um final de umas aulas que a gente tem, que são os conceitos da nossa metodologia, ali vai explicar exatamente todos os pontos a serem observados, a postura, algum outro conceito, mas também sobre a mecânica de corrida. E no final a gente ensina a pessoa a fazer uma autoavaliação, tá? Como tu deve gravar, para que tu coloque inclusive os conceitos que tu acabou de aprender nas aulas anteriores em prática, para que tu possa se olhar correndo. Isso faz uma tremenda diferença, né? Às vezes a pessoa fala assim ó, ah, mas eu não sou especialista nisso, como é que eu vou analisar o vídeo? Se tu olhar as aulas com atenção e depois te ver correndo, eu tenho certeza, tá? Vai fazer muita diferença, porque não é uma coisa habitual que a gente se veja correndo, né? A gente acha que às vezes a gente sabe como a gente está correndo pelo gesto ali, de estar na rua. Pô, já fiz isso várias vezes, eu devo correr assim, né? Mas aí quando a gente se filma e se vê, é diferente, né? Eu gosto de fazer esse exemplo com a galera que é igual tu escutar uma gravação da tua própria voz. Às vezes parece meio esquisito, né? Não soa como a gente acha que é. E quando a gente se vê correndo, é quase a mesma coisa, tá? A gente olha assim tipo, ah, olha ali como eu tô pisando desse jeito, né? Ou então, ah, olha o meu braço, olha como eu abro ele, né? Essa pessoa não se dá conta desses detalhes que estão explicadinhos ali. E como eu expliquei, né? Pra outro colega aqui antes, também tem a opção de, né? A gente fazer essa avaliação, né? Já de forma mais profissional, né? Uma avaliação qualitativa que a gente faz da tua biomecânica. Aí isso aí, tu pode mandar um e-mail pra nós ali e a gente te passa mais detalhes, tá? Elas têm um valor diferente pra quem é aluno e só pra quem é aluno, beleza? Obrigado. Obrigado.